O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Bom, falaram pra mim que era uma dupla chamada... Uma dupla de dois, né? Dupla de dois. Chega aqui uma dupla de um, mas onde é que tá o outro? O outro tá no trânsito. Esse São Paulo é uma loucura. Na verdade é o seguinte, a gente sempre fala que é bom ser dupla por causa disso. Um fala pelos dois, assina pelos dois e canta pelos dois também. E quando vocês marcam um show, vão os dois ou vai um só? Não, vai os dois. Vai os dois, né? Aí o pessoal não vai e o pessoal fica bravo. Prazer estar aqui com você, Herói. Muito obrigado pela participação. Contar um pouco da novidade do Jean Giovanni. A gente tá comemorando esse ano agora, chegando no final do ano, pro meio do ano que vem, a gente tá comemorando 25 anos de carreira já. 25 de carreira? 25 de carreira e 28 de idade, é isso ou não? É, é isso, mais ou menos isso. Eu falo que eu comecei quando eu era pequeno ainda, aí eu cresci e continuo pequeno. Naqueles programas infantis e tal que tinha. Mas você começou na Rádio de Franca ou não? Você sabe que... Agora eu tô lembrando, eu fui uma vez na Rádio de Franca. A Rádio de Franca, que também chama Franca do Imperador. Franca do Imperador. Do Imperador, a Rádio. Tinha a Rádio Difusora, tinha outras rádios também. E na verdade, quando a gente começou, nós somos de Franca, interior de São Paulo. Que época que você começou, só pra ter uma ideia, vocês começaram, perdão. Como dupla, fazem 25 anos atrás. Mas assim, a gente era um trio, antigamente. Ah, era um trio? Era um trio. O trio, a gente morava na roça, Heródoto, e um rapaz que meu pai trabalhava pra ele nessa fazenda, falou, não, eu preciso de um nome pra esse trio, que eram três irmãos nós somos, né? Pra esse trio aqui, mas é criança, eu comecei com seis anos de idade, o outro meu irmão com sete anos e o Jean com nove, né? E aí ele falou assim, vamos botar um nome engraçadinho e tal. Ele falou, Sereno, Sereninho e Gauchinho. Eu era o Gauchinho. Então era um violão, que o Jean era um pouquinho maior que eu. Aí tinha um violão, tinha um cavaquinho e eu tocava o bandeiro, que era a parte mais difícil. Mas você não tocava muito setaneiro? Tocava? Tocava. Com esses instrumentos aí? Eu vou te falar por quê. No interior, é muito tradicional a folia de reis. E a folia de reis, ela envolve todos esses instrumentos. E por que o trio? Porque a folia de reis envolve várias vozes. E ali, quando o meu pai, o meu avô era embaixador de folia de reis. E quando o meu avô começou e o meu pai também cantava e também ia nas folia de reis, sobravam muitas vozes. A gente era criança e começou a cantar, né? E o cavaquinho e o pandeiro são instrumentos muito usados. Mas você fala da roça, o que o seu pai tinha lá? O seu pai tinha fazenda de café? Não, a gente só trabalhava numa roça só. Ah, só trabalhava? Não, o seu pai não dava fazenda de café? Me falava que tinha uma bruta dava fazenda de café lá. A gente só trabalhava. Era uma... Se chamava Cholo Pérsio. Esse lugar onde meu pai trabalhava lá. Mas a nossa origem era muito humilde, muito pobre, muito feliz. Acima de qualquer coisa. Porque crescer no interior, como a gente estava falando aqui fora do ar, é uma vida de muita saúde. Claro. Acima de qualquer coisa, né? É lógico que alguns sonhos da gente, como criança, faltavam muita coisa pra gente. Quando eu fiz seis anos de idade, e o Jean com nove, a gente veio pra Cidade de Franca. Foi pra Cidade de Franca. Porque saiu da roça e vieram morar na cidade. Cantando já, né? A gente começou cantando. A primeira música que a gente cantou, a gente cantou pra minha mãe. Era uma homenagem pras mães, que saudosa minha mãe, que hoje com certeza tá com o papai do céu. Era assim. O M que eu trago guardado Na palma da minha mão É o nome de mãe gravado No fundo do coração Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz falta Sua vida em meu viver Essa música de quem é? Você sabe ou não? Essa música é do Tunico Tinoco. Ah, é do Tunico Tinoco? Era o final do Tunico Tinoco. Você conheceu eles ou não? Tive a sorte de conhecê-los. Não conheci os dois. Conheci só o Tinoco, o que foi mais recente. Mas era uma dupla que a gente admirava bastante. Teve várias dupla. Várias artistas a gente se inspirou. Por exemplo? Tunico Tinoco era um. Porque minha mãe era fã demais. Por isso a gente cantou essa música pra ela. Chitãozinho Chororó é a nossa referência. Tudo que Chitãozinho Chororó, acho que quis ser na carreira. E como família também é o que a gente quer ser também. E o Roberto Carlos, que eu acho que é uma referência pra todos os artistas a nível de simplicidade, como conduzir uma carreira, de ser assim, passar por tantas gerações e ser conhecido. Como acontece hoje com a música setanista. Esse movimento todo que surge do interior pra capital é legal, mas o mais legal do que fazer sucesso é continuar fazendo sucesso. Agora você chegou exatamente no momento que essa música setanista estava explodindo no país, né? É. Na verdade, foi um fenômeno extraordinário. Foi. Quando a gente começou, surgiu o Jean Giovanni, o produtor da gente na época, o Pinóquio, a gente foi cantar pra ele ouvir, cantando a música do Chitãozinho Chororó. Quase igual, né? Porque hoje mudou bastante a voz. Sim. E ele falou que estava ruim. E eu falei, poxa, mas a gente está cantando igual o Chitãozinho Chororó e está ruim. E aí? Aí ele falou, não, justamente porque eu já tenho o Chitãozinho Chororó. Aí eu cantei bravo, com raiva do Pinóquio, que é o produtor. Aí ele falou, agora você achou o seu estilo. Então, é um conselho pra galera que vê a gente. Pra destacar, você tem que ter seu estilo. Lógico, claro. Porque ninguém canta melhor que o Roberto do Carro, não que o Roberto do Carro. Não, é porque já existe. Ela é, lógico. Já existe. Não é verdade? E aí são essas as nossas referências. E aí começou o Jean Giovanni. Aí veio a adolescência. Como eu estava te contando, a gente veio morar em Franca, depois da Roça. Eu comecei a trabalhar como entregador de jornal. Já fizemos a matéria aqui. Pô, então aqui, nós estamos no jornal aqui. Eu fui entregador de jornal do Comércio da Franca e também do Diário da Franca lá. E aí com nove anos de idade, a gente começou os três a trabalhar entregando jornal. E participava também cantando, dia aniversário de criança, nos bares de Franca e tal. Aí quando veio a adolescência, eu estava trabalhando em fábrica de calçado, como a gente falou. Tem há muito lá, né? Tem ainda. Ainda tem bastante, né? Ah, é. Paulo Calçadista de calçado masculino, acho que é um dos maiores do país, quase do mundo. Tem uma fábrica famosa chamada Samelo. Ainda existe ou não? Existe aí. Existe a marca Samelo. Acho que a fábrica, não sei se está doante. Mas a marca Samelo existe. Agora, aquela história de que Franca era subúrbio de Ribeirão Preto, acabou, né? Franca, Franca... Toda vez que eu ia dar aula em Ribeirão Preto, o pessoal falava isso. A gente vai lá para um bairro, vamos lá para a Franca. É isso, é no bairro. O pessoal ficava bravo. Não, mas Franca, Franca cresceu demais, né? Apesar de que Ribeirão também é uma cidade maravilhosa. Nós estivemos aqui, sábado agora, fazendo um evento corporativo lá fechado e eu me surpreendi... Vocês fazem muito evento corporativo ou não? Bastante, bastante. Bastante porque, assim, os shows de empresa de final de ano... Aí é um evento fechado só para o pessoal da empresa. Só para o pessoal da empresa. Então, é um show mais tranquilo de fazer, né? É mais gostoso de fazer. Todos são gostosos. Mas, assim, esse show é menos estressante porque envolve menos divulgação, a organização é um pouco menor, é mais fácil. A logística é mais fácil de acontecer. Agora, vocês estudaram onde? Vocês fizeram um colégio, um antigo ginásio? Não, você não é dessa época do ginásio? Não, eu estudei até concluir só o primeiro grau. E uma das escolas... A gente era assim, Herodo. Nossa vida era tão humilde que a gente mudou, morou em todos os bairros de Franca. De tanto faz, pagava aluguel num determinado ano, mudava. Pagava um ano, mudava. Acho que eu estudei em todas as escolas de Franca. E a escola que eu lembro, a última que eu estudei, foi chamada Jerônimo Barbosa. Aí, dali para frente, a música na vida da gente, a gente precisava muito trabalhar. Tem uma escola religiosa, católica, não tem ou não? Tem, tem uma escola. Aonde fica? Ah, agora de cabeça... É a região central ali, não tem? Tem, tem. Irmão Marista, é isso? Isso, é isso aí. Está vendo? Sabe o que eu nunca mais esqueci? Uma vez fui no banheiro lá da escola, e era aquele banheiro grande para... Ontem, estava escrito assim, bem grande, né? Deus está vendo. Deus está vendo? Estava escrito no banheiro lá. Olha, falava, eu vi isso lá. É em Franca, né? Então, e Franca se tornou uma cidade muito grande, né? Por causa disso tudo, eu não sei exatamente o que tem de habitante, mas chega a quase 400 mil hoje. Bastante. Bastante gente. Cresceu bastante. Ribeirão tem quanto hoje? Ah, acho que Ribeirão tem por volta de uns 700 ou um milhão lá. Porque Ribeirão também conhecia, Ribeirão, na época que você estava indo em Franca lá. Na época que eu era pequeno ainda. Não, na época que você era... Mas a Folha de Reis, como eu estava contando para você, foi que deu a base para que a gente cantasse. Quando veio a adolescência, foi aí também que eu conheci, quando era criança, a gente conheceu o Tunico Tinoco, que a gente fazia alguns eventos que eram do CDL, que era o sindicato de lojistas lá de Franca também. E aí, quando a gente partiu realmente para gravar o primeiro trabalho, a gente partiu para gravar com o estilo do Jair Giovanni mesmo cantando. Veio a mudança de voz, eu cantando um pouco mais grave também. Foi o primeiro sucesso, você está cantando um pedacinho para nós? Sou eu, seu apaixonado, sou eu, tão alucinado, sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar a seu lado. E por aí vai. E por aí vai. Bom, e aí estourou, vendeu um monte de CD, era CD já? Ainda não, ainda era o disco vinil. Ainda era aquele, 45? Nessa época, o disco vinil imperava bastante. E o que aconteceu com o Jair Giovanni, o mesmo que está acontecendo agora. A gente surgiu do interior para a capital. Essa música Amante Anônimo foi uma das músicas mais tocadas, assim, e ela chegou a 100 mil cópias no primeiro trabalho. Mas naquela época, 100 mil cópias vendidas era um nome expressivo, mas ainda não era sucesso nacional. Quando a gente... Mas já deu para colocar uma boa grana no bolso. A hora é perto de onde a gente saiu, com certeza. A hora é perto de onde a gente saiu, com certeza, foi além até da expectativa. Mas depois, quando a gente... Qual era a gravadora na época? Continental. Continental, que hoje nem existe mais. Não existe mais a Continental. Virou Warner, né? Ah, virou Warner. Eu acho que até existe o selo Continental, mas não estou bem a par se existe a gravadora Continental. Mas quando a gente surgiu, foi dessa forma. Aí, quando a gente foi gravar o segundo trabalho, aí sim a gente precisava atingir o país inteiro. Mas aí a gravadora já acreditava, a gente também já... Como o senhor falou, a origem da gente era muito pobre, então dali para frente a gente pôde realizar muitos sonhos de dar uma casa para a minha mãe, para o meu pai também. E muitos sonhos que a gente tinha na vida, a gente conseguiu... Mas aí começou, então, os shows nacionais. Aí começou os shows regionais. Quando a gente lançou o segundo trabalho, aí essa música, eu gosto até de ressaltar isso, porque uma cantora ouviu, que era da Continental, ouviu o Jair Giovanni cantando. E quem era? E ela divulgava demais o trabalho da gente, que é a Roberta Miranda. Ah, conheci, acho que é a irmã. Acho que ela que foi minha aluna. A Roberta Miranda. Ela é a irmã da gente? Não, aquela lá é a... É outra. Sula Miranda. Sula Miranda. Então eu não conheci, não. A Roberta Miranda, que foi... Conheci de ouvir. São tantas coisas e tantas músicas. E ela era... E continuou sendo uma grande estrela da música sertaneja. E ela apresentou essa música que a gente cantou. Chamava... Nem dormindo eu consigo te esquecer. De quem é a música? Essa música é a composição do César Augusto. César Augusto. E uma curiosidade dessa música é que ela foi gravada a primeira vez pelo Zezé de Camargo quando cantava sozinho. A gente ouviu com ele fazia uns dois anos. E o apresentador na época em questão falou pra gente, olha, regrava essa música que a música é muito boa. E ela é assim, ó. E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma casa, só um casa e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Bom, esse aqui foi um sucesso extraordinário. Foi. Um sucesso maravilhoso. Aí dali pra frente é que realmente o Jean Giovanni virou uma realidade. Esse chegou a 500 mil cópias. Esse 500 mil? Esse chegou a 500 mil cópias. Já era CD ou ainda LP? Aí já começou o caminhar. Era fita, cassete, CD e DVD. CD, DVD. Mas o DVD era... Aí sem qualquer posto de gasolina tinha pra comprar. Muita fita, né? Muita fita. Caminhoneiro comprava muito. Ele sabe que é uma classe que determina muito o que é sucesso ainda até hoje Quando o caminhoneiro coloca sempre aquela música na boléia do caminhão pra estar viajando E é uma música que... O caminhoneiro é sempre apaixonado também, né? Como é o caso de Dupla Sertaneja, que a gente viaja muito E o caso de caminhoneiro também é assim E aí eu acho que é o que determina Eu acho que até ele leva isso pra outras regiões Ele acaba levando, ele acaba sendo um divulgador ou não? Leva. Ele gosta? E nessa época, do Neio Domino, não consigo esquecer Representava o CD uns 10% A fita cassete uns 30% E o restante era disco vinil Do olho e o amor pra frente Quando você chegar pra garotada e falar que é uma fita cassete Ninguém sabe o que é... Não sabe Ninguém tem nem ideia do que seria Não, mas foi uma época que... Na verdade eu preferia a época do vinil Que era menos pirataria Mas de qualquer forma, com tudo a gente aprende Aí dali pra frente veio o CD e aí realmente... Quando é que vocês montaram uma banda organizada E tal pra poder viajar pelo país? Quando é que ocorreu isso? É... Porque aí já é uma montagem comercial Uma coisa estruturada Não é? A gente não tava nem preparado pra isso Quando a gente lançou o primeiro trabalho Foi muito além da expectativa Porque o país inteiro O interior do Brasil Paraná, Goiás Sul de Minas, Minas Gerais Que é um dos lugares O melhor lugar que tem pra fazer show É Minas Gerais Minas Gerais, interior de São Paulo Tocou demais Então a gente teve que montar uma estrutura Muito rápida Mas de qualquer forma A gente cresceu gradualmente Porque a gente demorou Vim pra São Paulo com escritório Com essa coisa toda A gente segurou o máximo Pra estar morando no interior de São Paulo Pra depois vir pra cá E a gente no primeiro trabalho Dali uns 4, 5 meses É que a gente já fazia uns barzinhos Esses músicos foram pra gente pra estrada Quando é que vocês começaram, por exemplo A aparecer em programas de televisão De grande audiência? O primeiro programa de televisão Que a gente apareceu na vida Foi do Marcelo Costa Na TV Record Ah, na TV Record? Na TV Record Era no sábado à noite? É, o Especial Sertanejo Me lembro Acho que era sábado à noite A gente tava atrás lá De entrar no camarim Era o senhor Mujica Que era o diretor do programa O Marcelo Costa apresentava Era um dos melhores representadores que tinha Aliás, acho que ele podia até voltar aí pra TV Porque ele é muito bom E aí ele apresentou Falou Aqui hoje canta os canarinhos do Peito Amarelo Falava assim, né? E vou trazer pela primeira vez Uma dupla pra cantar Chamada Jean Giovanni Olha, dali pra frente Tudo na nossa vida mudou pra melhor Porque era um programa de muito respeito Todo De alcance nacional, né? De alcance O país todo via E aí a gente cantou essa música A gente não conseguiu esquecer Aí estourou Estourou Aí depois a gente lançou A gente começava a dar conta De tanto convite pra show Mas tem sempre uma média, né? Você sabe Há uma curiosidade Que uma das regiões Que a gente mais fechou até hoje Foi no Rio Grande do Sul É? É Nessa época Quando a gente lançou o segundo trabalho Nós chegamos a fazer Só no Rio Grande do Sul Quase 100 shows Só no estado do Rio Grande do Sul Num ano Fora os outros shows Mas não dá pra sair muito dessa média Sem show dá um cada três dias É Nós já chegamos a fazer uns 160 shows por ano Eu acho que é o limite que tem que dar Porque também Senão você passa a dedicar muito ao show E não dedica tanto pra carreira Mas escuta E a Receita Federal acompanhou esse crescimento ou não? A Receita Federal tem que dar uma olhada Com tanto show aí A gente já era pequenininho Eu acho que os artistas É mais assim O prazer de trabalhar E ser reconhecido Do que propriamente Tudo que o pessoal faz Bom, e o resto é consequência O resto é consequência É consequência Além da expectativa Claro E depois dessa época A gente lançou uma música Que foi totalmente o contrário A gente tava vindo com música romântica E a gente lançou uma música romântica Parecida com o sabanejo Qual que era? Que era o Olha Amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha Amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você E quem é? Essa música é da composição do Pinóquio É a composição dele E dali pra frente A gente, cada ano que a gente lançava um CD A gente inovava um pouco mais A gente lançou logo em seguida Uma música chamada 1, 2, 3 Essa era assim Vamos dar as mãos 1, 2, 3 Quem errar o passo Perde a vez Vamos dar as mãos 1, 2, 3 Quem errar o passo Perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Que bacana Muito, muito bacana Essa música tem uma mensagem positiva na verdade Qual é? Porque fala que a pessoa abre mão da vaidade Para chegar onde chegou Aí depois E caiu no agrado de muitas crianças Porque é um refrão muito fácil de cantar Muito fácil, exatamente Enquanto a gente está conversando aqui Você vê como é que a coisa é Ao vivo Agora que está chegando o Jean aqui E eu estou me... Não, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ter que marcar outro programa desses Agora eu vou marcar só com o... Só com o Jean Para dar trabalho para ele também É, o Jean Porque é uma sacanagem o Jean Chegar no final do... Não, mas ele está chegando Cheguei Olha aí, meu Tudo bem? Obrigado por ter vindo Tudo bem? Oh, que amiguita Bom, nós temos tempo para cantar uma só por inteiro Vamos cantar Tudo bem ou não? Vamos lá Essa é uma música... Essa é uma música nova do Jean Giovanni Chama Saia Dessa Vida Mandar um abraço para o pessoal da agência produtora Claro Que toma conta da carreira do Jean Giovanni É JeanGiovanni.com.br JeanGiovanni.com.br Tem Facebook também e tudo mais Tem tudo Tem agenda? Tem agenda E a agência produtora é o escritório da gente Que é 1121838383 Tá, repete então o telefone pessoal É, 0 operador 1121838383 Inclusive para contratar para show Para todo o Brasil Show corporativo, essa coisa toda É, essa semana a gente vai estar em Pato Branco Na quinta-feira Depois a gente vai estar em Quintana Depois a gente vai estar em Tartarugalzinho Em Macapá Depois a gente vai estar em Cruzilha, Minas Gerais Cruzilha 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 vai ser o último show desse ano No Jean Giovanni, dia 27 Depois a gente entra na cidade Ó, já falei para ele aí que o nome da cidade era Franca do Imperador Que eu conheço a cidade Eu conheço lá o Colégio Marista Conheci a associação comercial que eu falei para ele Que eu fui em bailinho lá Ah, que bom Então vamos lá Vamos lá, música nova Sai Dessa Vida Pra que correr perigo Por que não viver comigo Pra que levar a fama De dormir com quem não ama Perdoa os seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Sair dessa vida Te quero por inteiro Eu não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz ao lado de Quem nunca amou Ao meu lado vai ser tudo diferente Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Perdoa os seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Sair dessa vida Te quero por inteiro Te quero por inteiro Eu não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz ao lado de Quem nunca amou Ao meu lado vai ser tudo diferente Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira Esse é o mais recente sucesso Esse é o mais recente sucesso do Jean Giovanni É o décimo nono trabalho Que a gente tá fazendo um pré-lançamento E logo em seguida Quando a gente entrar de férias agora em janeiro A gente acaba de gravar São duas músicas que a gente já gravou Tá pronta E em janeiro a gente acaba de gravar o CD todo Então aí tem quantas músicas? Vai ter A gente acredita que vai ser um CD de 12 a 14 músicas Como tem duas prontas A gente acredita que a gente vai gravar ainda mais 12 Então tem férias em janeiro ou é feio de mês de férias? Enquanto a gente fica de férias a gente trabalha É assim o negócio? É porque eu acho que sim É o momento que a gente tira pra gravar Porque é o momento também que a gente fica mais tranquilo A cabeça fica mais arejada Aí você consegue ter uma melhor percepção no repertório Isso aí E ele não tem tanta viagem como vocês mostraram agora Exatamente É Normalmente janeiro é uma época que todos os artistas praticamente param de fazer show E no caso do Jean Giovanni também a gente faz isso até pra dedicar pro próximo trabalho Então é uma época natural que para Tá bom, bom, nosso tempo de ferimento está esgotado Eu queria agradecer a gentileza só da vinda de um lado A dupla de um Obrigado, então fica uma boa oportunidade Eu imagino que você deve ter participado em muitos programas de televisão Isso aqui é uma parte de um telejornal Que é o telejornal aqui da Record News Verdade Nós estamos ao vivo aqui no portal Que é o portal R7 Uma das músicas, nós vamos encerrar o jornal hoje E no final de semana nós temos um programa chamado Talentos Que são essas apresentações Então uma delas, certamente nós vamos ter vocês lá Muito obrigado, então, pela vez É uma honra ter vocês aqui Obrigado Falou, até mais E fala pro Marcelo Rezende não ficar roubando os caras que a gente tem Ah, Marcelo, Marcelo, que sou fã dele Eu até imitei de lá Obrigado Corta pra mim, é esse? Esse, conta pra mim É o que ele fala? Conta pra mim, conta pra 18 Falou, pensa no seguinte Até mais, gente, obrigado Sei que ninguém é perfeito Entendo como é